E aí, meus amados, graças e paz para você. Estamos aí em Minutos com Deus, 28 de julho de 2020. Mateus 28, versículo 20, na parte B, Jesus após a sua subida, Ele diz uma palavra linda. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vivemos, meus amados, em dias de solidão, dias de incerteza, dias de desinformações, dias de decepções religiosas. E nesses dias difíceis que vivemos, principalmente para as pessoas que não conhecem o Senhor, que não servem ao Senhor, muitos religiosos também estão desesperados, muitos estão com medo do fim do mundo, muitos estão com medo de morrer pelo Covid-19, muitos não têm certeza de vida eterna. E observe que para viver no meio deste mundo, as pessoas que servem a Deus, as pessoas que nasceram de novo, aqueles que estão pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, aqueles que estão servindo a Deus, eles precisam de sentir a cada demais, ter esta convicção no coração. Jesus está conosco, através do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, Ele nos consola, Ele nos dá vigor para poder atravessar esses dias difíceis. Desde o momento que nós convertemos, nós fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos orientar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar ânimo, dias após dias, para que possamos atravessar este vale da sombra da morte. Quando o próprio Deus nos diz ali no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E Jesus aqui, após a sua partida, Ele diz essas palavras lindas, Danilo, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amado, continue sentindo a presença de Deus na sua vida. Deus é contigo, viva na presença dEle, seja dependente dEle. E você que ainda não teve encontro com Cristo, você que ainda está no mundo, gozando dos prazeres dEle. Entenda, meu amado, um dia você irá contra Deus, de tudo aquilo que você está fazendo. E, meu amado, a melhor coisa que tem é voltar para Deus, é reconciliar com o Senhor. A vida só tem sentido se você converter a Cristo, e se você permanecer na presença dEle. Eu convido você, nessa manhã, quebrantar-se diante de Deus, voltar para Deus, e poder ter a companhia dEle diante desses dias difíceis em que nós vemos. Isso aqui é o Minutos com Deus para o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero colocar o coração de cada pessoa que estará vendo este vídeo, Pai. Som de cada coração, som de cada vida. Que este vídeo serva para quebrantamento com o Espírito Santo do Senhor. Fale a cada coração. Que pessoas voltem para o Senhor, que pessoas arrependam dos seus pecados, e que pessoas permaneçam na Tua presença. Pai, eu entrego cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. É esse meu nome, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida. Se gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar o joinha, tá? Estamos agora em rumo aos mil inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.